A imagem do bicho também não é bonitinha? Olha a Cássia, Lona, Cássia, viu, viu? Olha a Cássia, a gente quer fazer. Olha a Cássia, a gente quer fazer. Olha a Cássia, a gente quer fazer. Pegaram o homem. É mentira, o homem tá ali dentro. Se abaixa, se abaixa, se abaixa, fica ruim, dá pra ver, chega pra Cássia, Lona. O negócio é isso. Se abaixa, Isabela, se abaixa, porque se abaixa... No princípio era o velho, o velho estava junto de Deus e o velho era Deus. Ele existia, no princípio, junto de Deus. Tudo foi feito por intermédio dEle. Sem Ele, nada foi feito. Alegre-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Quem é você? O que disse? Não tenha medo, Maria. Encontrás graça junto de Deus. Conseguirás e dará a luz um filho e ele porás o nome de Jesus. Ele reinará para sempre e o teu reino não terá fim. Todo dia. Como acontecerá isto? Já que eu não convivo com alguém. O Espírito descerá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. também, Isabel, tua parenta. Tchau.